Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no Diário Planinaut e hoje Convidado Ilustre, meus amigos e minhas amigas, fazezinhos! E aí família, beleza? Como vocês estão? Eu tô aqui passando uma semana aqui cuidando das coisas do Thiago Então a gente vai decidir assim, vamos gravar um vídeo só de sacanagem? Eu falei, vamos gravar um vídeo só de sacanagem Como você se sentiu saindo do porão pra arrumar mais de não sei quantas mil cartas de mágica? Nossa, o porão tava tão divertido, cara! Que isso, cara! É meme, hein, família! É meme! O Farizinho não mora num porão, não, tá? É meme, gente! É meme! Olha só, rapaziada! Eu e o Farizinho a gente parou aqui e falou, pô, vamos fazer uma brincadeira aqui Vamos fazer um top 10, uma lista das nossas cartas favoritas de Blumborough pra Commander Eu antigamente fazia esse tipo de conteúdo, né? Tem um tempo que eu não faço e falei, pô, quero voltar a fazer esse tipo de conteúdo Acho que vai ser legal! E aí eu e o Farizinho a gente ficou aqui, como é que fala? Batendo a bate-bola, trocando uma ideia Debatendo, discutindo, chegamos aqui em 10, não foi muito fácil Assim, eu honestamente acho que essa coleção, putz, assim, cartas gerais, né? Porque eu falo, né? Eu gosto de cartas que elas, pô, sirvam em vários decks, em vários arquétipos diferentes Não cartas muito específicas Essa coleção tem pouca, eu pelo menos achei que veio pouca, nesse sentido Ela vem mais, tipo assim, ela vem mais pra os formatos sem ser Commander do que para Commander especificamente Porque, tipo assim, algumas cartas a gente pode bater o olho e falar assim, poxa, isso é interessante pra deck X ou deck Y Mas, assim, algumas cartas pra abranger vários decks é um pouco mais complicado pra essa coleção Boa! Mas, a gente chegou em 10 opções ali que são interessantes Tipo assim, a gente até optou por botar algumas cartas no valor, tipo, um pouco mais elevado Mas, que pode entender, é cair um pouco o preço, mas... Boa, boa, isso também é importante Mas, antes de começar a falar sobre as cartas, queria lembrar pra vocês que esse vídeo é um vídeo feito em parceria com a Liga Magic Inclusive, estamos vendo essas cartas na Liga Magic agora, pra quem não sabe, maior marketplace, né? De Magic do Brasil, onde a gente consegue ver aí o preço das cartas, a flutuação Então, ficar mais esperto aí, né? Se vale a pena, se não vale a pena pegar Ou, então, ficar de olho aí nos preços pra ver se tá caindo, pra ver o momento certo de pegar as cartas E, todo mês, Firezinho, a Liga Magic realiza sorteios, né? Pra galera que compra através do site da Liga A cada 100 reais em compra, você ganha um cupom pra participar do sorteio Só que eles, utilizando o cupom PLANINALTA, eles dobram os cupons E aí, né, dobrar, quanto mais cupons, mais... Mais chances de ganhar, né? Mais chances de ganhar Boatos que comprando com cupom PLANINALTA, as chances de você ganhar as coisas são maiores É que dobra a sorte também, né? Exatamente É isso Não quer dizer, porque se a pessoa tem pouca sorte, se você dobrar pouca coisa, você continua com pouca coisa Exatamente Agora, se você já tem uma sorte legal, muita sorte, você vai ficar com mais sorte ainda É isso? Até porque você não ganha se não comprar É isso Não, calma aí, é isso, exatamente Então, vamos lá, vamos começar Ó, gente, não tem ordem de preferência, nem de melhor Não tem ordem de preferência, só tipo assim, essa aqui é interessante Às vezes deixou uma marcatinha interessante É, a nossa favorita acho que ficou por último A nossa unanimidade como favorita tá pro final É, mas de resto tá... De resto tá em ordem aleatória Aleatória Mas vamos começar com uma carta que pode jogar em vários decks Que é o quê? Terreno Terreno normalmente pode jogar em vários decks Temos aí o porto da fonte, ou fountain port, né? O terreno que tá custando aí são os R$23,63 agora, pelo mínimo da liga Então se você estiver assistindo esse vídeo e tiver menos de R$23,3 é porque, pô, já tá caindo Então talvez valha a pena pegar E ele é o seguinte, é um terreno utilitário Que eu adoro, assim, cara, eu acho que terrenos utilitários pra comando é sempre interessante Ele tem um vira adicionar uma mana incolor Então de repente se você estiver jogando com um deck de 5 cores talvez não seja tão bom Mas pra um deck de 3... Um deck de Eldrazi também, né? Um deck de Eldrazi é muito bom Ó, por quê? Ele tem... Paga duas manas, vira E você sacrifica um token e compra uma carta Se você tiver um deck que seja um deck de fichas, ela é muito boa Até porque você pode, tipo, só... Se você estiver fazendo com comida, por exemplo, você pode sacrificar comida com uma carta É isso, não necessariamente bicho Pode ser comida, pode ser tesouro, né? Só que aí, pô, Thiago, meu deck não faz ficha Beleza, ele tem a segunda opção que é Paga três, vira, paga um de vida, cria um peixe, um barra um Ou seja, é um bicho que você pode usar pra dar um champ block Bloquear ali uma criatura gigantesca e se proteger Ou simplesmente você vai fazendo suas fichinhas E aí quando não quiser mais, você só sacrifica um pra cá Ou até mesmo, dependendo do deck, você pode usar um peixinho pra sacrificar e fazer alguma outra coisa Alguma outra coisa E por último, paga quatro e cria um tesouro No passe ali, ó É, e aí a gente acaba vendo que é uma carta que, apesar de gerar mana incolor Acaba ajudando Porque se você tá jogando com um deck de três cores, vamos supor Ela acaba te ajudando a filtrar, porque vai gerar o tesouro E todos os custos que você paga pra ativar a carta é tudo genérico Então entra em qualquer deck Entra em qualquer deck Eu gostei, acho que pelo preço de 23 talvez esteja um pouquinho caro É, pode ser, assim, pode ser que ele abaixe Até porque a Blomborrow ainda tá estabilizando as coisas É, também as, mas, boa carta É isso Passando pra próxima Temos aí o Glarbe É um sapinho, né Preto Alguri da Calamidade Alguri da Calamidade Calamidade Preto, verde, azul Combinação de cor que eu adoro Também É um pouco mais restritivo Porque, obviamente, se fosse só verde Ia dar pra jogar em muitos decks Se fosse só azul também Mas ele tem três cores Ele é o seguinte, Firezinho É um 2-4, toque mortífero Você pode olhar o topo do seu Grimorio a qualquer momento E você pode jogar terrenos E conjurar mágicas com valor de mana 4 ou maior do topo do Grimorio E ele tem a habilidade de virar Dar o Surveyor 2 Ou seja, olha as duas no topo Pode deixar no topo ou no cemitério E aí, a gente pensa Esse cara, ele é um cara interessante pra ser comandante Porque tem três habilidades, digamos assim Bem legais, bem interessantes Mas também, eu acho que ele é uma carta bem interessante Pra jogar nas 99 De diversos decks Sultai Porque são três habilidades, cara Por exemplo, o preto Normalmente você quer alimentar o cemitério de alguma forma Eu acho que a maioria dos decks Sultai Eles interagem com esse nome Tipo, outras coisas no cemitério Tipo, eu vou dar o meu exemplo Que foi a última vez que eu joguei com o Commander Sultai Que foi o Tessiguro Tipo, foi anos atrás, tá ligado? Então, tipo O Tessiguro, ele se preocupa em botar as coisas no cemitério Pra trazer de volta Ou até mesmo pra castar ele, entendeu? Perfeito Ih, mano, eu vou te falar um negócio Eu não tinha lido o Devitante dessa carta Não levo É só um... É um famoso plus a mais aí Eu não tinha lido o Devitante dessa carta E tá os seus 18 reais Então... E assim, ele manipula bem o topo, né? Porque tipo, você consegue jogar as coisas do topo Sabe? Jogar... Pera aí? Jogar terreno Terreno do topo, terreno Terreno e criatura grande do topo Não, é mágica? Spells de quatro ou mais É... É absurdo Não, perfeito Eu gosto muito dessa carta Eu também Ó, vamos pra próxima Essa daqui Ela não é uma unanimidade Mas é uma carta que eu acho que vale a pena ficar de olho É, obviamente, a Cidade das Três Árvores É um trava-língua, né? É a Three Tree City Eles fizeram isso por querer, né? Você provavelmente já sabe em que carta é essa É o terreno lendário Quando entra, escolhe um tipo de criatura Vira... Qual também de dinossauro, gente? Vovractius Vira, adiciona a mana em color Ou paga dois... Adiciona uma... Escolhe uma cor E adiciona a mana daquela cor Igual o número de criaturas escolhidas Cara, eu... Ela tá muito cara agora Tá 80 Não é uma carta que eu indicaria, por exemplo Comprar agora pra botar em qualquer deck Eu acho que vai ser uma carta, tipo Putz, se você quer pagar 80 reais numa carta Essa carta tem que ser muito forte pro seu deck Na minha opinião Principalmente pra galera que joga casual Igual a gente, né? Exatamente Agora Eu acho que é uma carta que vale a pena ficar de olho Eu... Pô, vou falar a minha opinião Ah, porque Thiago, olha lá Joga Pioneer Joga... Né? Que Pioneer agora tem alguns decks Né? Tipais Tipo humanos Sei lá Joga o Standard Talvez o Standard agora com vários bichinhos Do mesmo tipo Também pode ser algum tech Acho que... Talvez... Não, ele tava... Poderia até ser o... Ah, o que joga com a Cavaleira Que eu esqueci Eu tava jogando com esse deck Qual Cavaleira? Enfim A Cavaleira é Hutted Out É o Boro e... Com Vol Com Vol Mas ele joga mais com humanos Tem bastante humanos Mas aí depois ele se preocupa tanto Bem, se preocupa em fazer bastante humanos Mas assim Ele quer assentar a materada É Eu acho que essa carta vai cair de preço Ah, com certeza Pra ser muito sincero Eu acho que essa carta vai cair de preço Eu acho que é hype inicial É, com certeza Então eu acho que vale a pena ficar de olho Pra quando ela for caindo um pouco mais de preço Cara, é uma carta muito boa pra 10 Eu acho, posso estar enganado Que os 50 reais dessa carta não tá caro Acho que essa carta é uns 40 da parte 40, 30 reais, é É Eu acho que vai cair É Vamos apostar aí, ó Deixa nos comentários se você tá vindo aqui muito tempo depois Se essa carta caiu de preço Se você tá vendo esse vídeo aqui tipo 2 anos depois Fala pra gente quanto tá essa carta Será? Ó Próxima cartinha é uma carta que eu gostei demais É o Mago Portuário Sisudo O Thiago me fez gostar dessa carta Cara, é um sapo azul, custo 2, 1 barra 3 Toda vez que uma ou mais criaturas que você controla Deixarem o campo de batalha sem morrer Você compra uma carta E aí você pode pagar 2, virar ele e devolver Uma criatura alvo que você controla pra sua mão E aí, cara, por que eu gostei tanto dele? Ele é uma carta que pode ser, né Utilizada de várias formas diferentes Eu penso assim A primeira forma é Se você tem um deck com criaturas que trigam alguma habilidade Quando entra em campo de batalha Então você faz a criatura Beleza, ela já fez o trabalho dela Você paga 2, volta ela pra mão Você faz ela de novo E não só paga 2, volta pra mão Você paga 2, volta pra mão e compra uma carta E compra uma carta Exatamente E aí, por exemplo, eu já garanti a minha cópia Pro meu deck de cadena Que é um deck de morf Que é basicamente você faz a criatura com o morf pra baixo Ela vai virar pra cima, vai desencadear a habilidade E depois ela perde o valor dela Aí você volta ela pra mão e compra uma carta E faz ela como um morf de novo Isso é maravilhoso Mas aí tem o segundo ponto também Tem decks de blink, por exemplo Tipo, um brago da vida É Mas tem outro ponto também Que é a proteção, cara Então, tipo assim Pô, tu vai tomar uma remoção Já fica muito mais difícil pro seu oponente escolher Ele vai ter que dar a remoção primeiro no sapo Pra depois matar um outro bicho pontualmente Porque o sapo, ele protege qualquer coisa Comandante, qualquer uma dessas coisas, né Então, cara Sapinho, eu adorei Tá R$7,89 Então, tipo, arredondando uns R$8 É, assim Tipo, no preço que ele tá, vale a pena pegar Eu acho que vale muito a pena pegar Se você tem algum deck nesse sentido Nesse estilo aí Esse eu já gosto mais Próxima carta foi o Firezinho Que escolheu E aí tu vai defender essa carta aí Cisne da salvação, Firezinho Cisne da salvação Cara, essa carta é muito legal Por dois motivos Primeiro Tá no branco O branco gosta de fazer umas brincadeirinhas assim Tipo, ele é uma proteção Que ele consegue salvar o teu bicho E botar um marcador de voar nele Então, sei lá Pra galera que tá lavando o louço Não tá assistindo O que o bicho faz Ah, tá Vamos lá, galera E olha só o que o bicho faz Vamos lá Pra vocês que estão lavando a louça Ele tem Ele é um 4 humanas 3 barra 3 Flash voar Toda vez que o Cisne da salvação Ou outro pássaro Que você controla Entrar no campo Você exila a criatura Que você controla Sem voar E você retorna ela Pro campo de batalha No final da Sob o seu controle No final da Instep Com o marcador de voar Entendeu Então, por exemplo Se a tua criatura não tem voar Ela vai entrar com o marcador de voar Então ela vai poder voar Entendeu Ela não pode voar Porque só faz isso com a criatura Que não tem voar Exatamente E é interessante Por dois motivos Primeiro Ele é útil em qualquer deck Com branco E se você tiver com bastante pássaro Você consegue fazer isso Com mais efetividade E mais frequência É Mesma coisa do sapo Pra deck Quando entra em campo de batalha Ele faz algum tipo de trigger Ele é muito bom, né? Porque vai fazer o trigger Dessas criaturas Ele vai fazer o bicho Voltar com voar Então vai dar evasão E ele pode também Funcionar como proteção Exatamente Ele tem a sua especularidade, né? Porque você vai Tem que ser uma criatura Você não vai poder fazer isso Toda hora na mesma criatura Por exemplo Então ele tem que Tem que ter Ele tem um tipo assim Uma condição ali Um pouquinho mais restritiva Mas em compensação Uma carta de 3 reais Então tipo assim É o menor da liga, tá gente? E já baixou Então é É uma questão de ser Pra decks mais budget De repente Ah, com certeza Sabe o que é legal fazer ela? Se o comandante Estala forte pra caramba Que bate doído Você não passa do teu fone Se dá um blink Brincar ele Voar e pá E aí Ó, próxima cartinha aí Nós temos o Adepto Hostelmante Cara, quando eu vi Essa carta aqui No pré-release Cara, eu tomei Eu tomei Eu joguei Draft uma vez Moisés está de prova Moisés Moisés, tu comenta aí depois É Moleque O cara Ele draftou Um deck de esquilo Mentira Perfeito Perfeito O cara tinha tudo O cara tinha tudo Simplesmente O cara fazia tipo Uma interação que O esquilo morria Ele virava Foragia Trazia o esquilo de volta Caraca Com isso aí Cara, um Terrível Terrível Ele é basicamente O custo 2-2-2 Toque mortífero E ele vira Até o final do turno Você pode conjurar Uma criatura Do seu cemitério Pagando o foraging Em adição A seus outros custos E aí ela entra Com o marcador De finalidade Que é basicamente A mesma coisa Ele é um esquilo Para deck de esquilo Até tem o pré-montado De esquilo Ele é interessantíssimo Mas é uma carta Que joga em outros decks Que é como a gente já falou O preto No comando Ele usa Muitos arquétipos Usam o cemitério E aí você gosta Joga bispo no cemitério Revive com o osteomancer Ele vai tentar Acho que é uma carta interessante Qualquer deck Com preto Pode entrar Uma cópia dessa Sem problema nenhum Tá barato Atualmente Tá barato essa carta 4,80 No mínimo da liga Hoje E assim Tem muita criatura Que ela faz alguma coisa Quando entra No campo de batalha No preto Igual o exemplo Também do cisne E quando Ela sai do cemitério Algumas coisas Também fazem Tem algumas cartas Também tem essa interação Com o acesso do cemitério Boa Perfeito E também Fora que você pode Perder o teu bichão O teu comandante Ali Sei lá No processo de alguma coisa Virou Voltou de volta no campo Deixa aí pro cemitério mesmo Volta Aí volta Com o marcador de finalidade Beleza Quando ele for exilado Vai voltar pra zona de comando Então tranquilão Então vamos lá Estamos chegando aí Perto do fim Invocação da chuva de estrelas É a próxima carta É aquela global honesta Ela é bem legal Porque assim Normalmente global No branco A gente consegue Algumas boas opções Por custo 4 E hoje em dia As cartas As antigas Tipo coleira de deus Não estão mais tão caras Como antigamente Essa custa 1 a mais Custo 5 Normalmente global De custo 5 Custo 6 Tem que te dar Alternativas Tem que te dar coisas melhores Essa aqui é o seguinte Você tem a opção De gift a card É um feitiço Então você pode fazer Um oponente comprar uma carta No processo E aí você destrói Todas as criaturas Se o presente foi prometido Se você deixou Um oponente comprar uma carta Você devolve uma criatura Que foi colocada no cemitério No campo de batalha Sobre seu controle Então você pode A criatura dos oponentes Por exemplo Isso é muito bom Então é uma carta Que ela é uma global Que ainda tem essa vantagem De você devolver um bichão Pra mesa Pode ser um bicho seu Ou de algum oponente Sobre seu controle E está menos de Sei lá 6 reais Está 5,90 Dá pra se pegar ali Acho que hoje Mais barato que o salgado Dá pra pegar até 10 reais Então é bem ok Bem honesta Passando pra frente aí Cara Essa aqui é uma cartinha Simples Mas muito interessante Também pra quem gosta De Dext Paz Estandarte dos retalhos Um artefato De custo 3 Quando entra Você escolhe um tipo de criatura Criatura do tipo Escolhido Mais ou mais um E ela vira De qualquer cor Simples Acabou Isso é isso E vai em qualquer deck E vai em qualquer deck Porque ele é um artefato É Incolor E ainda tinha Ele ao mesmo tempo Que ele pampa seus bichos Ainda é uma pedra de mana Exatamente Ótimo isso E obviamente Por ser uma Eu tomei um susto agora O bagulho está 6 reais É verdade Agora que eu vi também Incomum Eu ia comentar isso agora Eu ia falar E por ser uma cartinha comum Super barata 6 reais Ela está mais cara Do que algumas outras Tá mais cara Mais cara que a invocação É a invocação Do que o adepto É mas assim Aquela carta Que entra em qualquer lugar É isso Acho que pela versatilidade dela É versátil Sabe Então tipo É isso Carta boa Carta interessante Ó Duas últimas cartinhas Festival das brasas Essa aqui é pra galera Que jogou com brecha do submundo Meu Deus É É É uma carta um pouquinho mais honesta E mais barata Mais honesta Ó Custo 5 Encantamento Durante seu turno Você pode conjurar Instantâneas e feitiços Do seu cemitério Pagando 1 de vida Em adição Aos seus outros custos Se uma carta Ou token Fosse colocada No seu cemitério De qualquer lugar Você exila Só que você pode pagar 2 E sacrificar ela também Normalmente você vai fazer isso Pra fazer maldade Pra recapitular As várias margens Salve pro nosso amigo Nerd Luiz O craque do Izete Então você que gosta De jogar de vermelho Mano Nive Você gosta de jogar De vermelho De Izete Com Nelly Borca Não Nelly Borca É a do Salgado Ah do Salgado É a Nelly Borca De Salgado é aquele É o dedo duro É a Estela Lee Estela Lee Pô É tudo nome de De cantora pop Sei lá Estela Lee É Veiran Veiran O próprio Zafai Ah Lontrinha nova Lontrinha Que eu esqueci o nome dela É Lontrinha nova Lontrinha nova Que eu esqueci o nome dela Então o deck Que quer fazer muita mágica Spellslinger Dex Spellslinger no geral Que honestamente Que tem vermelho Que convenhamos Que é um arquétipo Muito comum E muito assim Popular Digamos assim No Commander Firezinho Última carta A nossa carta Favorita É um consenso popular Aqui da gente Essa carta é maravilhosa É a Trégua da Aurora Entendeu? É uma instantânea De duas manas Uma branca E uma genérica Tem gift a card Você e as permanentes Que você controla Ganham Hex Proof Até o final do turno E se o presente Foi prometido As permanentes Que você controla Ganham Destrutivo Até o final do turno Cara Maravilhoso Maravilhoso Eu particularmente Gosto de jogar muito Com decks de criatura No Commander De permanente E uma das coisas Que é muito difícil É muito ruim É que no Commander Às vezes você toma Uma global Alguma coisa do tipo E às vezes o jogo Fica meio difícil Pra você E hoje a gente tem Carta do tipo O Heroic Intervention Que é uma carta Absurdamente cara Pô vale Sei lá Hoje tá Se não me engano Não Ainda tá uns 40 Acho que ainda tá uns 40 e pouco Eu acho Porque assim Foi reprintada Bastante nos últimos tempos E continua cara E a carta não Mão abaixo Ela é uma opção Tipo Na verdade Ela faz praticamente A mesma coisa Se você der uma carta Eu acho que é a mesma coisa Só que o problema É que ela é branca Então por exemplo Se você tá jogando de Monogreen Você não consegue usar ela Só que se você estiver jogando De verde e branco Você consegue usar as duas Então assim É uma redundância Pra decks que você já usa Outros tipos de proteção E se você estiver jogando De Mono White Ou branco e vermelho Pô Eu citei a Nelly Então decks assim De muita criatura De decks de Bota muita ficha Ponealho também É Então assim mano É Você consegue usar Esse tipo de carta Que custa bem barato Custa dois Né E pô E convivendo Dá um draw pro oponente Dá um draw pro oponente Dá um draw pro oponente A custo de proteger Tudo seu Pô tá maravilhoso Não E fora que tipo Você pode dar a carta Pro oponente que tiver Uma situação mais ou menos Então tipo Sim E bagatelinha De 17 reais 17,14 Ali na Liga Magic Essa é uma carta Que eu particularmente Tenho medo Também Dela aumentar de preço Principalmente Se puder Exatamente Se puder Já garante a tua Ali na Liga Magic Não é uma carta barata Né Tipo Nossa Custa cinco reais Custa dois reais Não Mas também Não é uma carta Essa carta Ela pode ter o potencial De subir mais de preço Eu acho que tem muito Potencial Potencial Agora eu quero saber Da galera Que tá assistindo o vídeo Quais as cartas Porque assim Vai ter gente Vai falar Não Vocês não falaram De X, Y, Z Então Uma de gente já falaram Você é maluco Essa carta é muito ruim Pode ser também E aí o que eles precisam fazer Comentar aqui embaixo Comentar Deixa nos comentários Muito importante rapaziada Toda a interação Que vocês tem no vídeo Seu like Seu comentário Se você não é inscrito Ou inscrito ainda Se inscrever no canal Isso ajuda muito O nosso trabalho Né Com certeza E onde a pessoa pode ajudar também Tiago Lá no apoia-se Com certeza Apoia.se Barra Diário Planeta Alta Ajuda a gente Que esse ano A gente tá Agora né Planejando muita coisa boa Pro final do ano E pro começo do ano que vem No canal Brevidades aí Nove Se tudo der certo Então Galera do apoia-se E eu queria agradecer muito Principalmente Aproveitar assim Esses minutinhos finais Agradecer a galera do apoia-se Que Mesmo Nos últimos meses Nos últimos tempos A gente não Não tendo Trazido tanta coisa Diferente pra vocês Mas vocês continuarem apoiando Continuarem vendo o valor Aqui no canal Mano Quem continua lá Vocês são os melhores Muito obrigado De verdade É isso Firezinho Muita coisa boa Vindo por aí Muita coisa boa Vindo por aí Tamo junto rapaziada Deixa o like Comenta Se inscreve no canal A gente se vê no próximo vídeo Falou